Música 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 São 4 da manhã e ainda estamos no lugar Depois sai no vídeo Música Música A vc dizer o que? Isto está no lugar ah Isto no lugar A ajeitona está aqui Agora aqui bó pô o primeiro Você está aqui com o Agora está parado Está aqui em cima de uma base e aqui é que entra para as batalhas e aqui é que entra para as batalhas depois de uma noite de trabalho fomos a casa dormir um bocadinho e agora viemos buscar o azeite vamos procurar onde é que ele está ele já está feito neste momento e vamos ali dentro procurá-lo e ver onde é que está o bidon com o azeite da campanha deste ano com o azeite da campanha e aí 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 então alaia de encerramento da campanha da azeitona 2021 vamos fazer aqui a reportagem final e aí e aí e aí e aí jerrycans que utilizámos para o transporte estão aqui eles agora ainda vão ficar assim miste ainda vai escorrer um bocadinho no fim ainda fica com um bocado de azeite no fundo temos este que já calculei quanto é que isto leva mas já não me recordo que posso voltar a calcular não está cheio mas está praticamente cheio isto agora vai ficar isto são reservatórios de inox para produtos próprios para produtos alimentares este quando foi comprado foi com o objetivo de colocar mel chegou a estar cheio de mel levava 200kg de mel depois adaptei uma torneira diferente para poder usar com azeite portanto ele dá para usar porque a norma que ele tem é exatamente a mesma norma dos produtos alimentares e aqui dentro temos outro que está com 100 litros portanto temos aqui 100 litros de azeite eu acho que ela agora vai tirar uma garrafinha porque ela gosta sempre de levar azeite novo isto que ela está a fazer nunca façam é contraprocedente porque as garrafas as garrafas embora sejam para água não estão preparadas para o azeite o azeite é um produto ácido e vai danificar o plástico da garrafa e vai deixar aquilo a pegar para chão e tal para colocar o azeite tem que ser também embalagens de plástico pode ser embalagens de plástico ou vidro mas para azeite preparadas para azeite nós temos já aqui compramos um conjunto de garrafões para encher não sei se vai chegar mas pelo menos para as primeiras impressões vai chegar e só tem que ser garrafões próprios para azeite não vão na história de comprar azeite a produtor em garrafões para a água porque estão a comprar algo que está errado não é só porque aquilo foi feito para a água e não é só pelo efetivo é pelo design mas porque aquilo vai dissolver o plástico e vocês vão estar a usar juntamente com azeite azeite de partículas de plástico micropartículas de plástico isto é só até escar a Setúbal é só até escar a Setúbal não está preocupada eu também não vou usar aquele azeite podem usar à vontade porque é que eu não vou usar aquele azeite? este azeite embora tenha sido filtrado e com todas aquelas situações que passa no lagar durante a manufatura ainda não está pronto o azeite tem que envelhecer um bocadinho para ficar pronto é um bocadinho como o vinho e porquê? porque ele agora vai decantar naturalmente a gente vai deixá-lo aqui decantar naturalmente e lá para março ele está pronto portanto damos-lhe quatro mesinhos para ele estar pronto o que é que vai acontecer? ele vai mudar de cor mostra lá aí a cor desse é meio esbebiado portanto podemos ver este azeite tem assim uma cor este por acaso até nem está muito costuma estar mais e temos aqui o exemplo de um azeite que está completamente pronto mais amarelo mais amarelo porque todas as impurezas que ele tinha já decantaram já já pronto tem uma limpeza natural no final da campanha há sempre uma parte que desperdiçamos que vai fora que é a chamada borra que vai ficar ali no fundo dos potes por isso é que ele não sei se está a perguntar ele está ligeiramente para trás para quê? para que a borra fique na parte de trás e eu possa depois retirar praticamente tudo sem preocupar em sair borra está tudo pensado são muitos anos a virar frangos neste caso a virar azeite bem espero-vos novamente para a campanha 2022 esta foi uma campanha atribulada como puderam ver nós tínhamos pensado em chegar ao lagar deixar a primeiro carregamento de azeitona pesar voltar para vir buscar o segundo carregamento de azeitona e fazer o azeite de volta das 16 horas seria mais ou menos esse o nosso objetivo o lagar estava avariado avariou nesse dia são aquelas coisas que não se controla segundo nos disseram foi um ferro que entrou lá para dentro e avariou aquilo o ferro da própria grelha de proteção das azeitonas da termonha das azeitonas que caiu lá para dentro e fez partir a máquina partiu o rolamento devido aos forços que ela fez teve dois dias e meio parado ontem estivemos no lagar até às seis praticamente até às seis não foi? hoje hoje foi hoje já até às seis da manhã chegámos aqui a casa às seis e meia dormimos um bocadinho voltámos lá para ir buscar o azeite pronto ontem já não ficámos lá à espera do azeite voltámos para casa viemos no banho descansar um bocadinho e voltámos lá hoje para vir buscar o azeite nunca me tinha acontecido isto isto normalmente corre bem nunca tinha acontecido foi uma particularidade foi diferente foi por ser para o vídeo portanto espero-vos na campanha 2022 e também há um recorde que nós temos em produção de azeite temos aqui mais de 200 litros de azeite o que é bastante bom até ao próximo vídeo até ao próximo vídeo